Olá a todos, espero que se encontrem bem. Hoje venho falar-vos do desafio de comunicar com as equipas em tempos desafiantes e provavelmente este será um daqueles momentos em que nos perguntamos, bem, o que é que a minha empresa está a fazer para responder à COVID? E esta é uma resposta-chave que vai definir as empresas e as marcas por muito, muito tempo, não só junto dos colaboradores, mas também dos consumidores, porque todos irão lembrar o que é que as empresas fizeram durante esta pandemia para garantir a segurança, o bem-estar e naturalmente a sustentabilidade do negócio. E se há momentos que marcam, então diria que este seguramente será um deles. Diria até que a lição a retirar é que mesmo que as empresas estejam a fazer o que lhes compete, a responder de forma correta, é crítico garantir que estão a fazer um bom trabalho em comunicar. Na Mercer acreditamos que a comunicação interna deve ser cocriada e é por isso que em tempos desafiantes como este que vivemos, devemos, primeiro, escutar. Esta é uma boa altura para sentir o pulso das equipas, saber quais as suas preocupações, necessidades. Exige coragem, naturalmente, mas em tempos desafiantes também devemos desafiar-me a nós próprios. Segundo, é necessário tranquilizar. Os temas sensíveis, como um colaborador infetado, possíveis layoffs, enfim, despedimentos, devem ser articulados com as lideranças e sempre com a maior sensibilidade e, acima de tudo, muita transparência. Terceiro, é importante direcionar. Mais do que inspiração, mais do que propósito, naturalmente tão importante, mas atualmente os colaboradores procuram direções. Eles sabem que a resposta a esta crise também depende deles e querem, claro, fazer parte da solução. Assim, escutar, tranquilizar e direcionar, com transparência e no timing certo, é o essencial para comunicar com as suas equipas nos tempos em que vivemos. Tenha em conta que os colaboradores não esperam que a sua empresa seja perfeita, naturalmente estamos todos a ser postos à prova, mas esperam ver, sim, a sua empresa agir em vez de reagir. Esperam ver a empresa tomar iniciativa, porque, claro, esse é o ponto de partida para todos chegarem a algum porto. Assim, me despeço, muito obrigada e até breve.